Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, que a gente tá aqui pra mais um vídeo e dessa vez é da nossa querida, linda e maravilhosa Felicia Rock. Rock and Roll, baby! Enfim, gente, o videozinho é bem curto, né? Que é o Meia Noite Branca, Alchemy Stars Cover da Felicia Rock. Mas, espero que vocês gostem. Gente, comenta aqui outros raps pra gente fazer, tanto dela quanto de outros artistas aí, desse mundo geek nerds que a gente gosta tanto, né? E, gente, eu sei que é chato eu ficar pedindo, ficar falando, mas quem puder se inscrever no canal vai realmente ajudar. Nossa meta é chegar aos 30k até o final do ano, até dezembro. Falta, na verdade, falta bastante, né? A gente tá chegando aos 22 mil, mas nada é impossível, né, gente? Quem sabe com a ajuda de todo mundo, com a ajuda da Felicia, com a ajuda do Taquero, com a ajuda do pessoal que eu reajo, né? O Sidneyzinho aí, quem sabe, né, gente? Mas é uma coisa que eu não consigo fazer sem a ajuda de vocês. Então, por favor, se inscrevam aí que eu aposto que vocês vão curtir. Tem conteúdo novo todo dia, assim, eu me esforço pra trazer videozinho. E é isso, gente, sem mais chororô, vamos reagir agora ao Meia Noite Branca, Alchemy Stars Cover, Felicia Rocking, beleza? Então, deixa outro like, se inscreva no canal, então bora pra tela de react. A gente já tá aqui, tirar a musiquinha. E só vamos curtir, gente, vamos curtir. Lembrando que o primeiro link na descrição vai ser o videozinho da Felicia. Então, vai lá, não esquece, né? Não esquece de dizer, vim pelo Rafa Nunes, oh my god. Ai, ia meter com essa... Esse tipo de coisa, então, só vem. Essa vibezinha é boa, mano. Felicia Rock. Felicia Rock. Ela, ela é esse tipo de jogo. E você é igual a mim. Eu só paro de fazer, para refazer. Quero ser mais forte, pra ser alguém que vai te proteger. Eu só paro de fazer, para refazer. Minha voz, mesmo agora, ainda lembrar de você. Com tudo que você amava e deixou ir. Há mesmo algo que você queira ver aqui. A meia-noite branca, feita de filme. Caraca, mano. Que demais isso. Fazer parte de seu calor. E mesmo que isso seja um desejo impossível. Não vou deixar. Minha esperança acaba. Mesmo que torne tanto. Minha nossa vida. Vamos derrubar o céu. Que de branco se baixou. Minha solidão carrego. Minhas feridas elevo. E eu vou te encontrar. Além dessa noite branca. Caraca, gente. Galera, incrível, mano. Foi curtinho, mas foi um bagulho mais bonito, assim. Tipo, de se escutar. Não sei dizer muito bem para vocês, mas... Cara, eu curti demais. Enfim. É um de um jogo, né? Baixe já. Mas, galera, incrível, incrível, mano. Na moral. Vou voltar aqui para o meu feedbackzinho. Eu adoro esse tipo, inclusive, de jogo, né? Eu sei que não tem nada a ver com a música. Mas eu adoro esse tipo de jogo. Que, tipo... Como é que eu posso dizer para vocês? É por turno. Tem poderes. É incrível, né? E, enfim. Com relação à música. 1 minuto e 57. Eu amei, mano. Por mais que seja uma publi, né? Ela fez a música, tipo... A Mega Rap fez com o Genshin. E ela fez agora para o Alchemy Stars, né? Enfim. Espero que vocês tenham gostado, né, gente? Foi rapidinho. Mas a música foi curta também. Mais uma vez, Felice é incrível. Tudo que ela faz é incrível, né, gente? Eu falo isso e repito. Inclusive, tem vários outros reacts da Felice aqui no canal. Na playlist Nerd React. Assim como outros. Taquero. TK. Sidney. Enfim, gente. Espero que vocês tenham gostado. Então, se inscrevam aí do fundo do meu coração. Quem puder compartilhar com um amigo, eu agradeço. Então, valeu, falou e fui!